O Brasil tem uma produção agroindustrial de proporções continentais, fundamental para o suprimento alimentar mundial. O país tem também um grande potencial para inovação tecnológica e para o aproveitamento sustentável de recursos naturais essenciais para o futuro do planeta. Atuamos nesse cenário para garantir que a produção industrial e agroindustrial brasileira se tornem referência global em sostenibilidade e na utilização da energia limpa. O desenvolvimento industrial, inclusivo e sustentável, e o estímulo para uma economia circular e mais verde, são mecanismos indispensáveis para a construção de um futuro pautado pela igualdade de oportunidades e pela conservação do meio ambiente. Chamamos a todos os brasileiros a atuarem em conjunto com as Nações Unidas para garantirmos juntos um cenário com mais geração de renda, mais emprego e maior sostenibilidade.